Imperdível, vem aí, noite de adoração, 19 de novembro no Ilha Shows Vitória, a partir das 8 da noite. Olá, é uma alegria estar aqui com você, é uma alegria estar aqui com você. Bem, bem. Nós estamos aqui para convidar você para o show que acontecerá neste sábado, às 20 horas, no Ilha Show. Nós estaremos lá, eu, Raquel Carpenter, com CD Marcas de um Olhar. E eu, Flávia Dornelos, com prelazamentos de CD, celebra a vida. Nós convidamos você, venha porque será uma noite de adoração, uma noite de muita graça. Esperamos você. Ingressos já à venda nas livrarias. Ponto da Fé e Cantil do Céu em Guarapari. Iê Joá e Agnos Dei em Vila Velha. Ave Maria e Paulinas em Vitória. E Cairós, Campo Grande. Patrocinadores Moves Bonatelli. Você sonha, a gente realiza. Recomac, Manutenção Hospitalar, Hidráulica Elétrica e Predial. Volter com Contabilidade, Seriedade e Credibilidade. E Construtora Canal, Marca de Qualidade e Confiança. Informações 32399658. Promoção, Rede América. Seu jeito católico de ser.